Eu vou dar aquele rolezinho né, ó quem vem aqui ó A doutora, bora manhã adiantar o lado aí manhã Fecha a coisa do capacete, ah tá fechado não manhã Ah, olha como eu não fechando agora o capacete, pega a visão Bom, 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 bom adiantar o lado Vou adiantar uma caceta, anda logo, porra Eu vou andar como se senta, ah, senhora do fora da moto aí Claro, você fica no vício Que vício? Fica no vício que é no celular parecendo uma unha Pega a visão no capacete, novo modelo de capacete pessoal Você acha que meu capacete tá preso errado não, mãe? Gosto é meu, gosto é igual aqui, o cabão tem o seu Bora, mãe, sobe, bom dia Oxi Bom dia, mãe De uma caceta De uma coisa de dobrar Bora, bora logo, anda Eu tô falando, bora, mãe Eu tô falando, tá aí Eita Senta devagar aí pra não dar prejuízo no banco, vamos Vamos dar uma caceta Só das minhas condições sou eu E se amassar o banco aí, será pagar o outro? Amassar a sua taca Metendo o seu copo Já vi que você não acordou bem Vou lhe deixar à vontade Só vou lhe falar uma coisa então Bom dia Bom dia Sim, mãe, já chegou Pode descer da moto Oxi, desce Tô tomando coragem pra descer Oxi Vai também ter um burro de freio, pô Bora, bora Desce, 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 desce Bora, mãe Pra descer da moto É brincadeira Pra negócio desse Bora, mãe Pelo sangue do cordeiro Tá bom Vou deixar você Vou deixar você aí Bora, adianta Arruelado, vai Vai, mete o pé Ai, arruelado Mete o pé Mete o pé no sul Mete o pé Tô sem chave Agora veio o bicho Veio o bicho